Cinco pessoas foram detidas após pedirem pizza e assaltarem o entregador em uma antena. É duro. Segundo a polícia, os criminosos levaram a moto, o celular e as pizzas. Os responsáveis pelo assalto foram encontrados e confessaram o crime. Um simulacro de arma de fogo e uma faca foram apreendidos. O tenente Matheus Freitas estava nessa ocorrência. Ele vai contar detalhes para a gente aqui. Diante das informações, foi feito o contato com o entregador, foram levantadas as características dos autores e os militares iniciaram o rastreamento na tentativa de localizar os envolvidos. Em determinado momento, os militares localizaram a motocicleta e a bolsa jogados em um outro bairro. Diante disso, e de imagens dos envolvidos, os militares começaram o rastreamento até conseguir localizar os envolvidos. No momento em que localizaram os envolvidos, bateram as características repassadas pela própria vítima e em contato com esses autores, eles mesmos confessaram a prática do delírio, informando que teriam feito o pedido de pizzas e, quando o entregador chegou ao local, teriam anunciado o assalto e tomado a motocicleta, as pizzas e o celular do entregador. Os militares conseguiram recuperar a motocicleta, a bolsa e bem como a prender a faca e o simulacro de arma de fogo utilizado na prática do clima.